O que você veio fazer aqui? A impressão da manifestação. Cheguei bem cedo, cheguei às 3h30 e conversei, tinha aqui mais 100 pessoas, 120 quando eu cheguei, conversei com mais 10, 12 e cheguei a algumas conclusões interessantes. Ninguém é propriamente contra a Copa, as pessoas são contra os gastos da Copa, mas encontrei unanimidade e todos vão torcer pelo Brasil. Nós somos a favor da Copa, nós só não somos a favor ao dinheiro absurdo que está gastando nessa Copa, e a população sem casa, nós queremos teto para todo mundo. A favor da Copa, mas sim, mas e o povo? Quanto que vai dar para a Copa do mundo? Aí caiu o mundo, desabou o mundo. As pessoas dizem que o fato de chover não atrapalha a presença. Acho que está atrapalhando. Por isso estou aqui, vou ficar mais um pouco para ver se cresce. A nossa questão com a Copa é denunciar as contradições que a Copa do mundo proporciona. Essa Copa do mundo foi uma Copa que deixou, como eu disse, como legado para os trabalhadores mais pobres, aumento do aluguel, despejo e não uma condição de vida melhor, não um legado social efetivo. Os nossos governantes acabaram gastando o dinheiro público aonde não deveria. E há quem imagine que isto seja uma interrupção da vida normal da cidade, que há um exagero no direito de manifestação. Eu fico me perguntando, né? Você que está aqui me filmando e eu que estou aqui sendo filmado, a gente não faz ideia do que seja, não ter onde dormir, não ter onde se abrigar, não ter para onde correr, não ter onde descansar. Eu sou a favor do nosso teto, entendeu? Agora a Copa do Brasil aqui para nós não tem como, porque todo mundo aqui sem teto e a Copa do Brasil só para os ricos. Quando começou a chover forte e eu corri para me abrigar dentro de um carro de reportagem, eles subiram no caminhão de som e começaram com coro. Pode chover, pode molhar, a gente não tem mesmo onde morar. Estão acostumados com isso. Você imaginar que isso não seja uma manifestação legítima, enquanto tiver gente que não tem onde morar no Brasil, realmente eu não sei o que pensar de você. Agora, esse pessoal não está contra a Copa do Mundo, mas é claro que quando eles veem o estado de Itaquera, eles olham e falam, esse gasto não foi exagero, precisava. Eu sou de São Paulo, aqui da Zona Leste, está querendo mesmo. Eu sou vizinho de lá e cadê? Cadê nossa casa? Por essas contradições que o movimento denuncia, nós estamos também compondo a campanha Copa Sem Povo, estou na rua de novo. Ou esse recurso da moradia vai aparecer agora, para construir as casas dos trabalhadores sem medo, ou o junho da Copa vai virar um junho vermelho de luta e dominação. Está precisando de casa, não é de jogo não!